Se você está começando uma marca, se você já tem uma marca e já tem produtos, já tem camiseta, outro tipo de produto e quer fabricar moletom também, então você chegou ao vídeo certo que nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é um moletom de qualidade, o que você precisa para fazer um moletom de qualidade. Eu sou o Jesué, eu comecei minha primeira marca lá em 2010 que é a Alphaskate. Hoje em dia já tenho algumas outras marcas, tenho também uma loja multimarca. Eu resolvi criar o canal Viver de Marca para ajudar a galera que está querendo começar a empreender, que está querendo abrir uma loja, que está querendo principalmente começar uma marca. Então eu resolvi criar esse trabalho, iniciar esse trabalho para estar compartilhando um pouco do meu conhecimento e da minha experiência com vocês. Bom pessoal, e hoje nós vamos falar sobre moletom. Por que você precisa ter um moletom aí na coleção da sua marca? O que você precisa para fazer um moletom de qualidade? Começando então pelo motivo pelo qual você tem que ter um moletom na sua marca. Moletom é um produto diferente de camiseta, ele não vende o ano todo, ele vende muito mais aí na época de inverno, entre abril e julho, vende muito moletom, principalmente aqui no sul do Brasil, que é um pouco mais frio. E moletom é um produto que agrega muito valor aí na sua marca, é um produto com ticket mais alto, enquanto você vende aí, as marcas vendem aí numa média de R$70, R$80 uma camiseta, o moletom é vendido entre R$200 e R$300 aí nessa média. Então é muito importante que você tenha, além de camisetas, que você tenha moletom, mesmo que seja apenas uma referência, ou duas, ou três, para que você agregue valor na sua marca. Porque quando você for vender para a lojista, quando você vai vender camiseta, e você coloca moletom junto, o seu pedido já aumenta, você consegue vender mais volume, né? Porque o moletom é um pouco mais caro, como eu falei ali, o preço final de venda, entre R$200 e R$300, enquanto uma camiseta varia aí entre R$70 e R$80. Então, fica a minha dica aí para vocês, façam um moletom, não é muito difícil de achar fornecedor, quem quiser aí, eu vou falar sobre alguns tecidos de moletom, que eu separei algumas peças aqui, e quem quiser saber os fornecedores, tanto de tecido, como aí de private labels, que trabalham com os moletons, vocês podem me enviar lá um direct no Instagram, que eu vou estar passando esses fornecedores para vocês. E no final desse vídeo, eu vou passar aí um private label que vai fazer, que poderá fazer aí os moletons de vocês. Pessoal, tem dois tipos de moletom que eu gosto de usar aí nas minhas marcas, que eu estou sempre usando, que é o moletom 2 cabos e o moletom 3 cabos. Eu, particularmente, a maior parte aí dos moletons da minha marca, eu uso o moletom 3 cabos. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Ó, esse aqui é um moletom 2 cabos, tá? Eu vou pegar a especificação técnica dele aqui, que ele é um moletom que tem a largura aí de 1,95m, né? O rolo dele, ele é ramado, como fala, que é um rolo aberto. Existe, na confecção, existem os tecidos que são rolo tubular, né? E os rolos ramados. No caso do moletom, ele é ramado, ele é aberto e o rolo tem 1,95m, né? A gramatura do moletom 2 cabos é 315g por metro quadrado. E o rendimento dele é 1,63m por quilo. Então, com 1kg de moletom, né? Nessa largura de 1,90m, ele vai ter aí 1,63m de comprimento. É muito importante vocês sempre analisarem o rendimento, né? Porque vocês vão conseguir calcular o preço melhor aí de venda do moletom de vocês. Geralmente, na minha marca, a gente usa, em média, aí, com ribana. Eu já vou falar pra vocês qual é a importância da ribana, que é essa parte aqui do moletom, a parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a ribana, que vai aqui embaixo na barra e também na manga, no punho, né? O peso total de uma peça de moletom 3 cabos é, em média, 1kg, mais ou menos. Um moletom 2 cabos é, em média, 900g. Isso pode variar aí do tamanho P pro tamanho GG. Esse moletom aqui, ó, é um moletom 2 cabos, tá? Vocês podem ver que vocês não... Aparentemente, você vai olhar e não vai notar nenhuma diferença com o moletom 3 cabos. Mas o que que quer dizer quando ele é um moletom 2 cabos? Ele é mais fino, ele é um pouco mais fino, e o moletom 3 cabos, ele é mais grosso. Esse daqui, ó, já é um moletom 3 cabos. Ó, esse aqui é um moletom 3 cabos. Com certeza não dá pra ver, mas se a gente aperta aqui, dá pra ver que ele é mais fofo. Ele é um pouco mais grosso do que esse aqui, que é o moletom 2 cabos. A gramatura desse daqui, ó, esse aqui, a largura dele é 1,90. A gramatura é 355 gramas, e o rendimento dele é 1,48 por metro, né? 1,48 por quilo. Então, esse daqui, ele vai render aí 25 centímetros a mais do que esse aqui. Ou seja, você vai conseguir aí tirar mais moletons num rolo de moletom 2 cabos do que num rolo de moletom 3 cabos. Pessoal, e uma outra coisa importante no moletom, quando eu fabrico moletom, eu sempre compro, a maioria dos moletons que eu fabrico, eu sempre compro ou 2 cabos ou 3 cabos. E pra ser bem franco, a gente usa muito mais o 3 cabos, porque ele é um moletom, por mais que ele fique um pouco mais caro, né? Ele é um moletom mais grosso, mais quente. E o pessoal tem curtido bastante e sempre elogia os moletons da Alfa, por serem moletons de qualidade, moletons que são bem quentes, né? Então, isso é um diferencial. Mas também faço alguns modelos com 2 cabos pra ter um produto um pouco mais barato, com um custo aí mais acessível. E um outro ponto importante, pessoal, é aqui, ó, vocês podem ver que ele tem felpa, ele tem tipo um pelo dentro do moletom, que é o que deixa o moletom bem quente. Eu sempre trabalhei com os moletons felpados, pra minha marca, porque ele é um moletom que fica bem quente. E aí eu separei essa calça de moletom aqui pra mostrar pra vocês, né? O tema do vídeo não é sobre calça de moletom, é sobre blusa de moletom. Mas eu separei pra mostrar pra vocês um tecido que não tem felpa. Ó, esse aqui é um tecido careca. Como vocês podem ver, ó, ele não tem felpa, ele é um tecido careca. E tem gente que usa, tem marca que usa esse moletom aqui sem felpa pra fazer um moletom aí mais leve também. Bem, eu que eu vou passar aqui pra vocês a gramatura desse moletom. Esse aqui é um moletom que ele tem uma gramatura de 355 gramas, ou 3 cabos. Esse é o moletom, o calça de moletom 3 cabos. E o rendimento dele é 1.57. É quase a mesma coisa que o felpado, né? O rendimento é muito parecido. A diferença é que esse aqui fica um moletom mais quente, né? Consequentemente, por ele ter essa felpa, antes da primeira lavagem, ele vai soltar um pouco de pelo nas camisetas. Então, né? A gente sempre indica que quando você vai usar um moletom desse aqui, mescla, por exemplo, você tem que usar com a camiseta clara. E se você usar um moletom preto, usa com a camiseta preta, porque antes da primeira lavagem, solta um pouco de pelo. É normal, tá? Isso é normal. E depois ele vai se fixando e não sai mais pelo aí depois da segunda lavagem. Um outro detalhe muito importante nos moletons aí, que eu costumo dizer que moletom de qualidade ele precisa ter, além de uma ribana boa, reforçada, além de ser um moletom com felpa, além de ser um moletom 2 cabos ou 3 cabos, eu nunca uso moletim, né? Que é aquele moletom bem fininho para os meus moletons, porque não fica um moletom, não fica aquele blusão quente, bonito, né? E eu, particularmente, não gosto, nunca usei moletim. Eu sempre uso moletom 2 cabos e 3 cabos. E um outro ponto muito importante para ter um moletom de qualidade é o acabamento, né? Aqui no bolso canguru, né? Esse moletom aqui é um moletom com bolso canguru. Eu sempre, a gente sempre faz com costura reforçada, costura dupla, né? E ele sempre tem um arremate aqui no final, ó, que ele é feito com uma máquina especial que faz várias costuras uma em cima da outra para que o moletom não abra, para que esse canguru aqui não descosture. É muito importante. Esse acabamento aqui, ele é chamado de travete, né? E ele é feito com uma máquina especial onde ele costura uma em cima da outra para reforçar bem e aqui nunca vai descosturar se você fizer com travete. Aqui, aqui, tem outros lugares do moletom também que é feito travete. Aqui em cima é feito um travete para fixar também o capuz do moletom. E um outro detalhe, né, que é bem importante num moletom de qualidade ter é o forro, né? O forro no capuz. Eu sempre coloco forro. Esse aqui vocês podem ver que é um forro da mesma cor, que é o cinza mescla. E esse aqui do moletom branco é um tecido meia malha branco também de forro para ficar um acabamento bem legal, né? Eu uso ilhós, um ilhós personalizado, aqui é onde vai o cordão, né? Como vocês podem estar fabricando também ilhós personalizado, dá um detalhe a mais na peça. E o cordão, eu sempre uso o cordão 100% algodão, né? Um cordão um pouquinho mais grosso, ele tem mais ou menos aí um centímetro de largura, porque ele dá um acabamento bem bonito na peça. Uma outra informação também sobre o moletom, sobre especificamente a ribana, é que o moletom ele consome em média 15% de ribana. Ou seja, se você compra... Para cada quilo de moletom que você compra, você tem que comprar 15% de ribana. Ou seja, se você comprar 100 quilos de moletom, você precisa comprar 15 quilos de ribana, né? Porque a ribana é dobrada, vocês podem ver que ela é dupla aqui, ó. Para fazer essa barra aqui, né? Fica um acabamento bem legal. E ela fica... Essa ribana é feita para ficar elástica, para ficar mais apertadinha embaixo e também aqui no punho. Consome bastante ribana. É muito importante que vocês analisem o custo da ribana, que ele é um pouco mais caro. A ribana de moletom, ela custa em média 38 reais o quilo. E o moletom, ele custa em média 32 reais. O dois cabos custa um real a menos, mais ou menos. E a diferença maior no dois cabos é que ele vai ter um rendimento maior. E você vai estar tirando mais moletons por quilo. Então sempre faça esse cálculo bem certinho do rendimento do moletom, do rendimento da ribana. De vida certinho para que você não tenha surpresas na hora de você fazer o seu preço. Que você precifique certo. Para você não vender aí com preço que você não vai ter uma margem de lucro legal lá no final. Principalmente para quem vende para a lojista. Que a gente sabe que o moletom é caro fabricar. O moletom em si, o tecido, é bem caro. Então quando você repassa para o lojista, a gente tem que trabalhar com um markup. Não pode ser muito baixo. Tem que ser aí no mínimo 1.8. Porque no final você pode acabar ficando sem lucro aí no seu moletom. Essas foram algumas informações aí então sobre moletom. Que é um item aí, como eu falei, muito importante aí para você ter na coleção da sua marca. É um produto que vende bem, principalmente no inverno. Nas outras épocas do ano eu vou dizer para vocês aí que a venda de moletom ela caiu 80%. Volta e meia ainda vende, né? Nos outros meses aí do ano. Mas os meses que é bom para a venda de moletom são os meses de abril, maio, junho, julho. Finalzinho de agosto ali já baixa muito a venda de moletom. Principalmente aí a venda das marcas para a loja. As lojas basicamente elas não compram mais moletom depois de julho. Então se você está pensando em fazer moletom aí para vender para a lojista no mês de junho. Até você entregar julho eu já aviso para vocês que não vale a pena, né? E os lojistas aí sempre que eles compram moletom programado e sempre que falta eles compram. Mas é muito difícil faltar moletom. Moletom não é um item da moda hoje em dia em 2020. Um item que vende muito bem é corta-vento hoje em dia. E moletom vende também, né? Porque no frio a gente tem que usar um moletom para esquentar. Mas o item que vende muito bem é corta-vento. E se você quiser saber aí também informações sobre corta-vento eu vou gravar um vídeo. Quando você estiver assistindo esse vídeo pode ser que eu já tenha gravado. Então eu vou deixar aqui na descrição um vídeo aí sobre como produzir corta-vento, quais tipos de tecido. E informações assim como eu passei nesse vídeo do moletom. Ah, sobre a calça de moletom que eu mostrei para vocês também vou fazer um vídeo. Então vou deixar aqui embaixo na descrição também. Ah, e sobre o fornecedor que fabrica moletom. Moletom, né? Os tecidos eu vou pedir para vocês me mandar um direct lá no Instagram que eu posso estar passando o fornecedor para vocês. E um fornecedor que vai fabricar para vocês, né? Tem um private label aí que fabrica moletom de qualidade. E tem um preço acessível. Eu vou deixar aqui na descrição o nome da empresa, desse private label que fabrica moletom. E também o contato dele para você entrar em contato aí e fabricar moletom para a sua marca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito no canal já se inscreve aqui embaixo. Deixa um like aí se esse conteúdo foi relevante para você. Se você gostou do vídeo, gostou das dicas. E se você tiver alguma ideia aí de conteúdo, quiser deixar nos comentários aí. Eu estou sempre lendo todos os comentários e sempre respondo a galera. E estou sempre tirando novas ideias de vídeo também. Então, se inscreve se você não é inscrito, curta e deixe um comentário aí para a gente para fortalecer o trabalho aqui do canal VV de Marca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.